Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui eu vos falo é Gabriel Fuligoni, vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal e dessa vez a gente vai trazer as primeiras impressões de um jogo que eu acabei de dar uma olhada aqui e parece ser legal, o nome do jogo se chama Oblivion, ok? The Lost City Se a pronúncia estiver errada, me perdoe, ok? E basicamente o jogo, ele vai fazendo as paradas tudo para você Primeiro ele vai dando uma explicada aqui Infelizmente o jogo é inglês Mas quem gosta dessa parte de jogo um pouco mais futurístico, ok? Assim de um, sei lá, de um mundo destruído que depois de muitos anos Sei lá, a vibe é mais ou menos essa, sacou? E o jogo basicamente ele fica realmente nessa telinha assim bem slim possível Mas a princípio assim, a parte gráfica do jogo é bem da hora, tá? É um MMO RPG É esse jogo assim, onde o boneco vai andando e vai matando o bichinho E basicamente o jogo está fazendo por enquanto tudo para mim Então a gente só tem a ver mais ou menos um pouco da história do jogo, ok? O que você percebe aqui é que você é um aventureiro louco, ok? Que vai batalhando contra inimigos de todos os tipos que vocês podem imaginar, ok? Por favor, clique aqui Não vou clicar não Porque está indo, está fluindo Uma coisa que eu percebi é que a cada 5 levels Vocês vão ganhando uma box E essa box vai te dando uma quantidade de itens, tá? Em questão de classe Aqui não tem classes, ok? Isso é apenas uma classe que pode se considerar como um guerreiro Ou um cara com uma espada Que sai correndo dando porrada em todo mundo É basicamente isso, entendeu? Os caras vão correndo E você vai ganhando Eu nem olhei minha bolsa ainda Deve estar cheio de item Deixa eu ver se eu abro ela aqui Ó, nem tanto Vamos daqui só Para arrumar Vamos usar Eu ganhei mil Uma quantidade de dinheiro E agora mais dinheiro Eu tenho umas queias aqui Enquanto isso o boneco vai fazendo lá A gente vai dando uma olhada aqui Porque é a primeira vez que eu jogo também Ó, essa aqui é a minha arma antiga Eu tenho isso aqui Teleporte Que deve ser para você ir direto para a missão Temos aqui em Enquite Como é que usa essa porra? Vamos usar Não, precisa de level 40 para usar isso aqui Aqui é um cartão de XP Mega First Eye Pack Mas é alguma coisa que restaura HP Ó, restaura 5% do HP por 6 segundos Por 5 minutos A cada 6 segundos Por 5 minutos Pode ser usado Repetidamente Por longo tempo Sei lá Supreme Third Pack E agora Será que isso aqui é um Eu uso? Não, vou deixar essa porra aqui Meu HP está cheio Vita Chamber Ok Não sei para o que que é Vamos tentar Não Vamos destruir Aqui é um level pack De level 20 E vou ganhar mais coisinhas Enquanto isso aqui Eu vou falando com o povo Sacou? Aqui é uma Clock Key Vamos ver como é que usa Só leve 39 Aqui nós temos O que que são isso? Companion Upgrade Ship Eu posso Fazer Upgrade No Acompanions Que eu não sei o que que é Essa porra Deixa eu tentar usar aqui Só leve 18 E esse último aqui Opa O que que é? Relique Upgrade Ship Usado para acrescentar Sorte Pontos de sorte Para Fazer Upgrade Na Relíquia O que que é a Relíquia? Engraçado que todos os NPCs São chineses Sacou? E o boneco Por sua vez É um americano Tudo bem que tem uma cara De inglês do caralho Ó Agora eu falei com O Gangstar agora E vamos lá Tamo upando Aqui eu tenho Opção time Que já foi liberada Porém Eu não tenho time Eu tenho duas magias Uma eu dou Três ataques no target Com um dano de 100% Mais 45 E essa outra aqui Eu dou três ataques Também Em cone Tá Ela abre em área assim Com um ataque de 88% Mais 45 Enquanto isso Eu vou falando aqui Com os guardinhas E o jogo Vai Não vai Ó Rapaz Liberei talento Agora eu sou um menino talentoso Vamos lá aqui Vou colocar o talento Posso colocar o talento mais de uma vez? Olha Vários talentos Tá Aqui eu liberei um Agora esse aqui Ah Então aquela parada lá Cadê o bagulho Abre a bolsa Cadê o bagulho que eu vi Era isso? Não Era um negócio desse aqui Enfim né Ó Aqui eu tenho Alguma coisa pra pegar Mas quanto isso a gente vai andando Durante sete dias Eu vou poder dar claim aqui Olha Eu peguei Eu acho que isso é um traje Hum Tuzão Caraca É muita informação É eu ganhei um traje Ganhei um traje O meu traje Ele já é meio K-pop Toquei Ó Enquanto isso Olha O que que isso aqui faz será? Olha Mata todo mundo Olha Rapaz Isso me parece muito um joguinho Que eu tava jogando semana passada Sacou? Muito Parece Muito Aqui Eu não tenho mais nada pra pegar O chat aqui é minúsculo Já tentei chegar pra trás Olha Melhorou Ó Agora sim Chegaram pra trás Não dá pra entender muito bem o chat Mas Pelo menos Não fica tudo tão Jogado na tua cara Ó Eu ganhei Mano Isso aqui é muito parecido com o outro jogo que eu tava jogando É muito igual Só o mundo aqui O outro É um pouco assim De mitologia Meio louco E esse aqui é futurístico Mas A base do jogo é a mesma coisa Ok Mesma coisa Isso é louco Esse outro jogo que eu falo que eu tava jogando É o jogo que eu fiz de primeira impressão semana passada Que é o Como que era o nome do jogo? É Junior ou alguma coisa Ok Acho que é isso Junior Junior ou alguma coisa E o jogo é basicamente a mesma coisa Não muda porra nenhuma Sério mesmo Não muda porra nenhuma Não Assim A parte de desempenho do jogo Entendeu? Da Desempenho que eu falo assim não Mas A jogabilidade em si As faras Assim Os sistemas Os sistemas É basicamente a mesma coisa A mesma coisa Não muda nada Que doideira mano O jogo é a mesma coisa que o outro Que loucura Então tipo assim Se você jogou O outro jogo lá que eu gravei Que é Junior Alguma coisa Não lembro agora O que era Junior Era Junior alguma coisa Mas realmente eu não lembro Mas se vocês jogaram ele E não gostou assim Do design Da história Tem problema Vem jogar o Belivion Que é a mesma coisa Só que com outro tema Basicamente isso Nossa senhora Bom gente Eu não tenho muito O que falar desse jogo Até porque esse jogo É a cópia do outro Entendeu? Mas Se vocês gostaram Da vibe Que ele Que ele passa Entendeu? E aqui a gente vai Upando esses braguetes Aqui ó A única coisa Que essa parte de talento Pelo menos eu não lembro De ter Naquele outro jogo Entendeu? Isso aqui seria Um sistema Novo Mas Todo o resto É igual O que isso aqui faz? Dá pra mim ter isso aqui? Não né? Não Ainda não Temos aqui benefícios Vamos Se inscrever Você ficar online Ah o jogo é muito parecido Muito Assim a parte de jogabilidade É claro né? Mas Assim É um joguinho Não Assim Se você quiser passar um tempo Entendeu? Sei lá Você tá fazendo Paisagem No asas de cristal Ou tá fazendo Qualquer outra coisa Entendeu? Você bota essa parada aqui Pra passar um tempo Não deve ser difícil Talvez role até no celular Pra quem usa aí O Aquele Aquele Navegador do pinguim E Joga mano Joga O jogo não é ruim Sacou? Basicamente Até agora Eu não precisei fazer nada Como no outro jogo Do Junior Ele Basicamente Ele fazia tudo Pra mim até o level 50 Depois do level 50 Que você começava A ter desafios Entendeu? Mas antes disso Não tem nada O page leve aqui Agora eu posso liberar o 25 E o 27 Agora quando eu pegar o level 29 Eu libero E vai liberando Assim Sucessivamente Eu vou ganhando Os atributos Aqui E é isso Não Posso liberar aqui Não Precisa de diamante Vamos arrumar aqui Tem uma exposição de vida Agora que eu ganhei Mano O jogo não é difícil Mas também Sei lá cara Não é um jogo Que particularmente Eu jogaria Mas Se esse vídeo Chegar a 20 likes Eu volto a gravar Mais um vídeo Desse jogo Sacou? Se vocês curtiram Se vocês curtiram Eu continuo buscando aqui E todos os jogos novos Que eu vou encontrando Eu vou divulgando Pra vocês Ok? Lembrando que o nome Desse jogo aqui É Oblivion The Lost City Acho que é isso The Lost City E se vocês curtiram Não se esqueçam De dar like Não se esqueçam De se inscrever No canal E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui